Esse é o Acapso, e nós vamos falar dos últimos desdobramentos do caso lá do ministro do GSI, que estava ajudando os golpistas lá no dia 8 de janeiro. A gente tem algumas reviravoltas nessa história. Primeiro que, aparentemente, aquilo que eu falei no final do meu último vídeo é a verdade. O objetivo dessa história toda aqui é um grande balão feito pelo governo para justificar a mudança de opinião dele sobre a CPMI do dia 8 de janeiro e tentar recapturar a liderança dessa CPMI. Ele já viu que não consegue atender, então agora vai tentar pegar a liderança. E, no caso, queimou uma pessoa de confiança do Lula na esperança de que isso ganhe a narrativa, de que eles possam dizer não, a gente resolveu o problema aqui, identificamos o problema. Mas ainda tem umas pontas soltas nessa história aqui, muito interessantes, vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Lenhador Fogoso da Picanha Cascuda. Não tenho culpa, só fiz o L porque sou burro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, não preciso recapitular o caso. Todo mundo está sabendo, a gente viu, já fiz um vídeo sobre isso ontem, das imagens que foram vazadas pela CNN com exclusividade, mostrando justamente o ministro do GSI, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O GSI não é um ministério qualquer, é o núcleo de segurança em torno do presidente da República. Então é um cargo de muita confiança. E esse ministro estava dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, quando houve toda a confusão e ele aparece mostrando ali, ajudando os golpistas a entrar, a passar por aqui. Em determinado momento o pessoal oferece água para os golpistas e coisas. Então é um clima muito agradável ali, assim, dá a entender que teve alguma ação ali, no mínimo negligência, né? A negligência é óbvia nesse caso, mas tem muito mais se você começa a comparar essa situação com o que foi feito com o Distrito Federal também nessa ocasião, né? Ou seja, dá pra ver que os dois pesos, duas medidas aqui, foram muito chocantes no final das contas, né? Lembra? Pra quem não lembra, o governador do Distrito Federal foi afastado, o Ibanez Rocha, todo o secretariado dele da área de segurança foi todo mundo preso, o Anderson Torres, não sei o que lá, mesmo o pessoal nem estando aqui no Brasil, não tendo nada a ver com a coisa, foi todo mundo preso, acusado de quê? De negligência. Esse foi negligente, não se preparou para um evento que seria danoso. Agora, o cara do GSI, da mesma forma, sabia que o evento era danoso e em momento algum foi incomodado. E o mais curioso é o seguinte, agora que ele foi afastado, que ele pediu demissão, o Capelli, que foi um interventor também na segurança do Distrito Federal, foi nomeado para intervenção, para ficar como ministro substituto, né? Um cara de muita confiança, esse Capelli. Bom, vamos ver aqui, né? Então tem as imagens do caso lá, além do ministro lá dentro, mostra como na hora que os manifestantes entraram no Palácio do Planalto, o pessoal não reagiu, ninguém tentou parar nada, ninguém tentou fazer nada, deixaram eles entrar com muita facilidade. Aliás, pelo visto, a CNN tem todas essas imagens, conseguiu todas as imagens de todas as câmeras de segurança. Lembra que o pessoal estava falando que não podia mandar essas imagens porque eram grandes demais? Meu amigo, tem pendrive hoje em dia de não sei quantos giga, e você acha que vai ter algum problema disso? Mas se não for o caso, leva lá uns HD, uns HD de sei lá quantos tera para carregar isso daí, não tem problema nenhum. Enfim, está com todas as imagens lá. E agora, já tem gente perguntando o seguinte, uma pergunta importante. Cadê as imagens do STF e da Câmara? Porque tem que ter também, né? Temos que ver o que aconteceu. Será que o pessoal do STF, a polícia do STF, tentou impedir a invasão também, ou também não fizeram nada, né? Ou também estavam preparados para deixar o pessoal entrar já? Porque essa é a dúvida que fica, né? Foi tão fácil o pessoal entrar que a questão que está na cabeça de todo mundo é Ou esse pessoal foi negligente, ou seja, não se preparou para o caso, para a agressão Ou esse pessoal foi conivente, porque é a possibilidade, eles viram que ia acontecer a manifestação Pararam para pensar, e caramba, isso vai ajudar a gente, isso vai ser legal Porque a gente vai poder acusar o Bolsonaro de um monte de coisa Vamos poder botar um monte de pessoal da direita, acabar com as manifestações em quartéis Você lembra que estava cheio de manifestação de quartel, né? Acabou tudo, ou seja, isso daria um padrão moral, um motivo para fazer um monte de coisa E aí eles pensaram, não, vamos deixar o pessoal entrar e quebrar Agora, se essa foi a intenção deles, se eles deixaram de propósito A coisa fica, assume uma outra proporção, né? De novo, não tira a culpa do pessoal que invadiu Não deveria eu ter feito isso Mas é lógico que inclui a culpa desse pessoal também, né? Enfim, depois das imagens, o ministro cancelou uma ida Ele iria à Câmara falar justamente sobre o dia 8 de janeiro Ele cancelou esse depoimento imediatamente, né? Depois que vazou as imagens, porque ele sabia que ele seria trucidado ali, né? E apresentou um atestado médico sem CID, que pela própria lei brasileira é inválido Tem que ter o CID, o código da doença pela qual ele está afastado Parece que o pessoal da Câmara já está interpelando o médico que deu esse atestado Porque se for realmente um atestado falso, isso também dá cadeia para ele, né? É falsidade Enfim, falsidade ideológica nesse caso, né? Vocês sabem a diferença de falsidade para falsidade ideológica, né? Esse atestado aqui não é falso, por quê? Porque ele realmente foi emitido por um médico, né? O formato dele está certinho O que está errado é a ideia que está escrito nele ali Enfim, detalhe O caso é o seguinte, ele não foi, o pessoal está investigando esse tipo de coisa E evidentemente, logo em seguida, ele pediu demissão após esse vídeo Ou seja, é aquilo que eu falei no final do meu vídeo passado Isso aí pode ser uma jogada do próprio governo de queimar esse cara Para justamente dar uma justificativa para o governo de por que vai ter Agora vai ter a CPI do dia 8 de janeiro Não tem como não ter mais a CPI do dia 8 de janeiro, né? O governo viu que estava forçando a barra, forçando a barra, forçando a barra Não conseguia impedir que isso acontecesse Agora eles querem mudar a coisa para justamente ganhar o controle dessa CPMI E tentar, se eles conseguirem a relatoria e coisa e tal Aí eles vão tentar jogar a culpa para os bolsonaristas de novo Fazer uma CPI apontando para os bolsonaristas, né? Bom, com a saída do Gonçalves Dias Assumiu o GSI o Ricardo Capelli De novo, né? Aliás, é estranho isso, porque para para pensar Quando a segurança do Distrito Federal foi afastada pelo Alexandre de Moraes Ele determinou o interventor Quem é esse interventor? O Ricardo Capelli O mesmo cara que é um cara de confiança do Flávio Dino De confiança do Lula É uma pessoa que está muito próxima ao Lula, né? Por que ele fez isso? Por que a justiça não escolheu o interventor totalmente isento? Uma pessoa que não tivesse nenhuma ligação com o lado nenhum Eu tenho uma teoria aqui que pode ser verdade Não estou dizendo que seja Estou dizendo que é uma coisa que deve ser avaliada Porque é aquilo que eu falei para vocês Essa coisa toda tinha como último objetivo Tornar Bolsonaro inelegível Então eles queriam achar alguma prova de ligação disso com o Bolsonaro Por isso botaram um cara de confiança do Lula Para procurar essas provas eventualmente lá dentro Por isso que prenderam o Anderson Torres Como é que o Anderson Torres está preso até agora? E o ministro do GSI ainda está solto, né? Tudo bem que o Alexandre de Moraes pediu para o ministro do GSI Prestar esclarecimentos em 48 horas Tem que ir na delegacia tomar depoimento em 48 horas Mas olha a diferença do tratamento, né? Um foi preso Prisão Decretado a prisão O cara está na prisão até agora E o outro não Ah, vai ter que prestar depoimento na delegacia Para você explicar o que houve Que história é essa? Se houve negligência Houve negligência dos dois lados Está mais do que claro E no final das contas o episódio do dia 8 de janeiro Beneficiou muito mais Lula do que Bolsonaro Ao contrário Foi muito ruim para Bolsonaro isso E qualquer pessoa veria que seria muito ruim para Bolsonaro E seria muito bom para Lula Então faz todo o sentido do mundo Não estou dizendo que tenha acontecido Mas faz todo o sentido do mundo Que o pessoal do Lula pensou Ih, caramba, esse pessoal vai tentar invadir aqui O Congresso Vai tentar quebrar tudo Vamos deixar eles fazerem isso Que é daí A gente ganha pontos, né? Com a opinião pública É bem possível isso, né? Enfim Agora Está vendo aqui Depois da demissão do ministro O líder do governo O Randolph Rodrigues Diz que não Agora a gente quer a CPMI E coisa e tal Repara como o governo Percebeu que perdeu com a CPMI Porque ele tentou, né? A manobra que ele fez Na segunda-feira Era para o pessoal tirar a assinatura Só um cara tirou Com todas as ameaças que o governo fez Com todos os cargos que ele ofereceu Ninguém tirou a assinatura da CPMI Aí o governo viu que não ia ter jeito Vai ter que ter a CPMI E daí ele mudou a estratégia A minha visão é essa Isso aqui foi vazamento do próprio governo No final das contas Foi pela CNN, porra A CNN é chapa branca do governo Aí vazaram pela CNN Agora eles têm um motivo novo Eles têm um elemento novo Para falar Não, quer saber? Agora a gente quer a CPMI E vão tentar agora Obter a presidência e a relatoria Não pode deixar O pessoal não pode deixar Já tem uma lista de assinaturas lá A organização já é da oposição Vai ser igual a CPMI Da Covid Quem vai ter a presidência e a relatoria É a oposição O governo pode ter lá Os indicados lá dentro Certamente terá Mas não pode passar disso E uma coisa muito importante Que lógico A gente sabe que vai acontecer A imprensa Vai dar foco No interesse da imprensa Então você pode saber Que é isso que eles estão planejando aqui Eles sabem que vai ser difícil Eles obterem a relatoria E a presidência da CPMI Mas vão querer botar a gente lá dentro E daí vão querer pautar a imprensa A CPMI no final das contas Você sabe Pode investigar essas coisas todas Vai chegar em alguma coisa A gente não sabe se vai chegar em alguma coisa Mas pela experiência de CPMI passadas Não dá em nada A própria CPI da Covid Não deu em nada Agora O que a CPMI serve Ou CPI serve É pra você fazer Pautar a imprensa Pra imprensa ter notícias Sobre aquilo o tempo todo Então agora Esse é o nome do jogo Agora Eu não duvido nada Até Que o governo Tente criar a CPI No dia 8 de janeiro Agora Essa semana ainda Pra evitar a CPMI Porque lembra A CPMI é ruim pro governo Por quê? Porque a maioria é de oposição Mas se eles conseguirem fazer Uma CPI No congresso Num senado apenas Isso pode ser bom pro governo Eles conseguem uma CPI Só com o pessoal do governo Uma CPI nova Eles ressuscitam aquela Da Soraya Tronic Pra fazer no senado Não duvido nada Que o plano deles Seja alguma coisa Nesse sentido E aí depois vão poder dizer Ah não Mas já tem uma CPI No senado Pra tratar disso Pra que fazer uma CPMI Vai ser uma coisa desse tipo Enfim A narrativa já tá clara aqui Olha o pessoal da fórum Passando aquele pano normal Todos os agentes Do GSI antigo E o Gonçalves Dias Atordoado É o que disse o pessoal Lá do fórum Que tava lá no dia O informante do fórum Que tava lá no dia E veja Isso daqui eles falam isso Como se isso resolvesse o problema Tá vendo? Não foi culpa do Gonçalves Dias Não foi culpa do Lula Foi culpa do antigo GSI Do general Heleno Mas peraí Olha só O governo A comissão de transição O governo transitório Tomou posse Lá em novembro do ano passado Eles tiveram um mês Pra revisar todos os cargos E a coisa que você olha com mais cuidado Com o novo presidente É justamente o GSI Que é a equipe focada na segurança do presidente Então é evidente que eles viram Tudo isso com muito detalhe Essa parte do GSI E por que que então não trocaram essas pessoas antes? Por que que mantiveram essas pessoas? De qualquer forma O que o fórum tá falando aqui é Negligência do Lula Tá escrito aqui Negligência do Gonçalves Dias E negligência do Lula Porque o Lula Que botou o Gonçalves Dias No mínimo Botou uma pessoa Que não era capacitada pro cargo Você não concorda? Se botou um cara lá E o cara não foi capaz de perceber Que toda a equipe Era bolsonarista E contra o Lula E coisa e tal O cara é incompetente E por lógica Quem nomeou ele também nomeou errado Nomeou com incompetência também Então De novo É o problema da omissão É a culpa do governo Nesse caso do dia 8 Não tira a culpa dos manifestantes Lá dos golpistas Certamente são os principais culpados Mas também o governo Tá culpado nisso daí Pra mim tá ficando muito claro Qual é a estratégia Que foi queimar esse cara E Pra justamente o governo Tentar Tomar as rédeas da CPMI Porque ele viu que não ia conseguir Impedir a CPMI do dia 8 E Bom Por que que essa história Dificilmente vai colar? Primeiro porque O Lula É muito próximo Do Gonçalves Dias Tem imagem dele aqui Diz que o cara chorou Quando o Lula ganhou a eleição O cara é amigo Mas não é Que apoia o Lula Ele é amigo mesmo Gente de confiança Do cara Já trabalhou pro Lula No governo passado Trabalhou pra Dilma Muito próximo do Lula Era conhecido como Guarda-costas do Lula E coisa e tal Muito chegado a ele Aí que fica a grande questão Olha só Se eles estivessem Sabendo que ia acontecer A manifestação violenta E tivessem tomado a decisão De deixar a coisa acontecer Por conta de que Ia ser melhor pro Lula No final das contas Quem melhor do que Justamente o cara Que é amigo de confiança Do Lula Pra executar essa tarefa E Não tô dizendo que foi Isso que aconteceu Mas repara como é Que pode ter sido isso Que aconteceu Repara como é Que a gente tem que Investigar esse troço E vocês lembram Que na época No final de semana Do dia 8 O Lula fez uma viagem Para Araraquara Supostamente Porque tinha uma enchente Em Araraquara E ele foi ver a enchente Mas não tem nenhuma foto dele Da enchente de Araraquara Não sei nada Era uma coisa mínima Não tinha nenhum motivo Pra ele ir pra Araraquara Naquele final de semana Repara como é Que as peças todas se encaixam Você não tem Evidentemente Isso não prova Que foi esse tipo de coisa Mas as peças todas Se encaixam Pro pessoal ter percebido Que haveria essa manifestação Ter chegado à conclusão Caramba, vamos deixar Essa coisa rolar Aí o Gonçalves Dias Dispensou a maior parte Do pelotão de guarda Do Palácio do Planalto Vamos deixar esse pessoal Embora Vamos deixar acontecer A quebradeira Que depois a gente ganha Esse trunfo Logo em seguida E foi exatamente O que eles fizeram E o governo Lula Se fortaleceu muito com isso Já estava muito mal Antes dessa coisa Acabou que ele ganhou Um salvo conduto Por um bom tempo Sem contar que justificou Uma repressão muito maior Contra os bolsonaristas Não faz sentido Essa ligação deles Sabendo que o cara É muito próximo de Lula Pois é E como se não bastasse O Lula decidiu Antecipar a viagem Para Portugal É isso aí que se ouviu Ele está indo Hoje à noite Para Portugal Ele estava planejado De ir só amanhã Para Portugal Vai ficar O dia de amanhã Em Portugal Ele não tem o que fazer Ele vai chegar lá Vai chegar no hotel E vai fazer não sei o que O que o Lula está fazendo Em Portugal A essa altura Será que ele está planejando A fuga Porque eu vou te falar um negócio Existe um risco Nesse plano do Lula Qual que é esse plano do Lula O plano do Lula foi Vamos queimar esse mané aqui A gente queima o mané Que a gente livra a nossa cara A gente ganha a CPMI Do dia 8 de janeiro E queima o cara Chato Chatão Ele tem que ser queimado Faz parte da vida O problema é E se esse cara abrir a boca E se esse cara Essa Essa deve ser a preocupação Do Lula nesse momento Por isso que ele está vazando Do país Porque ele sabe Que se esse cara abrir a boca E contar essa história Se realmente for verdade Esses pedacinhos todos Que eu encaixei aqui com você Da viagem do Lula Para Araquara Decidida em última hora E da redução do pelotão Lá no Palácio do Planalto E essa coisa Se isso for realmente verdade Cara Isso é coisa Para acabar o governo É coisa para o Lula Sair imediatamente Não vai ter Não tem sustentação Mais nenhuma Mesmo com muita forçação De barra Não vai ter o que o STF Fazer para manter o Lula No governo E o Lula ontem Ainda fez um discurso Falando que Cada golpista envolvido No 8 de janeiro Será julgado Diz Lula Eu também espero isso Espero que todos eles Sejam julgados E condenados Se tiverem culpa Inclusive Os que tem culpa Por omissão Por exemplo O próprio Lula Que está ficando claro Que está envolvido Nessa história Obrigado por assistir O vídeo Até o final Além de curtir Compartilhar E se inscrever No canal Considere Se tornar Patrocinador Com valores A partir De R$ 1,99 Clique no botão Seja Membro Abaixo Para saber As condições E vantagens De patrocinar O canal Mais informações Sobre o nosso projeto Visite Nossos sites Indicados Na tela Transcrição